No sábado à noite, depois de uma forte chuva, houve alagamentos em vários trechos na estrada que liga Poço ao Palmeirão, dentro do município de Poços. Várias pessoas se arriscaram ao passar no meio da água. O trânsito ficou complicado no local. A água tomou conta da pista. Até caindo um pouco da barragem, né? Rodou muita tabua em cima do asfalto. E é assustador, porque não tem como passar, né? O trânsito também não está voltando. Quem está preso aqui no meio, não tem como voltar, né? Porque tem mais duas barragens caídas para trás. Essa aqui é a terceira, só hoje, né? Os moradores dizem que esta não foi a primeira enchente, mas foi a mais grave já registrada nos últimos anos. Assustou muito nós. É a casa do rapaz, né? Se mexeu d'água, nós estragou um pouco. Faz tempo, né? Vem pelejando com aquela ponte, todas as vezes que chove, pesado, é desse jeito. Que tem o capim, vem em top. Todas as vezes é isso. Além da estrada, segundo os moradores, há uma ponte com risco de queda e algumas melhorias que precisam ser feitas urgentes. A venda na casa do vizinho nosso aqui estragou tudo o móvel dele. Mogueu tudo. Geladeira, frio, guarda-roupa, armários. Estragou tudo. Chocou muita água hoje. Nunca teve uma dessas. Que foi a primeira mais grande de tamanho. Na fazenda Aparecida, a água invadiu uma casa e trouxe prejuízo ao morador. Ele afirma que perdeu vários móveis que comprou com muito esforço. Há dois, guarda-roupa, a geladeira, o frio, não sei se vai funcionar, que encheu d'água. Tem os colchão. Tem um tanto de coisa que eu vou perder. Você acha tudo o meu suor, você acha que eu vou perder isso aí? Capaz. O tanto que eu trabalho pra ter. O tanto que a gente trabalha, eu trabalho na panha de café da 5 da manhã até as 8 da noite pra perder tudo que a gente fez agora. E a gente trabalha. Depende do que a gente tem. Suor mesmo é nada dos outros, não.